Campeonato Potiguar no clássico vitória do ABC 3 a 1 no Alecrim e só deu o Marinho, aí o primeiro, Marinho foi levando, driblando até chutar forte, rasteiro, ABC 1 a 0. Mais um de Marinho chutando de longe após o passe de Silva, Marinho pegou de fora da área, Sérgio aceitou, ABC 2 a 0. Marinho outra vez, Djalma lançou, Marinho penetrou, chegou antes do goleiro e tocou de vôleio, terceiro gol de Marinho, terceiro do ABC. Gol de honra do Alecrim, na cobrança da falta, a bola bate na trave, no rebote, Gilson Lopes domina no queito e bate para o gol, final ABC 3, Alecrim 1. Gol de honra do Alecrim, no rebote, Gilson Lopes domina no queito e bate para o gol, final ABC 3, Alecrim 1.